Olá pessoal, eu sou o Ações em Cristo, sejam bem-vindos ao canal da Comunidade Católica de Hernando Vidas aqui no YouTube. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, hoje segunda-feira dia 19, nós estamos divulgando aqui através desse vídeo a segunda parte das vagas que estarão disponíveis na ação de empregos presencial que será realizada amanhã terça-feira dia 20 de agosto. Então peço que você preste muita atenção aqui nesse vídeo para que você tenha acesso a todas as informações para ver qual é a vaga que você entende, que é mais pertinente para você. Lembrando que você pode fazer a inscrição em quantas vagas você quiser e ser encaminhado para várias vagas diferentes. Nessa ação amanhã já estarão presentes as equipes de recursos humanos das empresas destas vagas, já para fazer aquela primeira entrevista com os nossos encaminhados. Lembramos que são encaminhados, serão encaminhados para participar dessa ação, os candidatos que estejam dentro do perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas. É sempre assim, né? No encaminhamento, que é enviado por e-mail, vai lá a hora que você vai chegar, para qual vaga você foi encaminhado, quem é a empresa contratante, quem é o profissional de recursos humanos responsável pela sua entrevista. Então essas informações todas e o endereço da sua entrevista, claro, essas informações todas são enviadas por e-mail no encaminhamento. Os encaminhamentos destas vagas serão enviados hoje, segunda-feira, às sete da noite. Então às sete da noite, em ponto, os encaminhamentos serão enviados. Enquanto essas vagas não forem preenchidas completamente, o vídeo continuará sendo divulgado. A partir do momento que essas vagas sejam completas, em sua totalidade, aí nós tiramos o vídeo de divulgação, tá bom? Então preste atenção, pessoal. Já peço aí que você deixe aí o seu like, por gentileza, e vamos lá para a divulgação das vagas. Oportunidades para técnico-enfermagem, para uma rede particular de hospitais, com vagas para a cidade do Rio, principalmente a Zona Oeste. É necessário que os candidatos ou as candidatas estejam com seu corém ativo e tenham experiência em qualquer uma das áreas hospitalar. Operador monitoramento sistemas de segurança para trabalho em centros comerciais. Então tem vagas para a Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, tem vagas para a Cidade do Rio, principalmente a Zona Oeste do Rio e Zona Norte, e vagas para o Centro Comercial em Niterói. Essa vaga é para ambos os sexos. São nove vagas. Se são nove vagas, serão encaminhados os nove primeiros candidatos que fizeram a inscrição que estejam no perfil. Qual é o perfil? Os candidatos ou as candidatas devem ter pelo menos o ensino médio completo e devem ter a qualificação necessária, um curso de qualificação necessário aí para essa função. Atendente de fast food para a Cidade do Rio, diversos locais, lojas de shopping, lojas de rua. Todo mundo conhece aí essa rede de fast food. Todo mundo um dia na vida comeu lá os seus maravilhosos sanduíches, né? Ou promoções. Essa vaga é ótima para você que é jovem e está na busca do primeiro emprego. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo ou estejam cursando. Não pode estar parado. Não há necessidade de experiência anterior na função. São 31 vagas, então serão encaminhados os 31 primeiros candidatos que fizeram a inscrição que estejam no perfil. Auxiliar de higienização para uma rede hospitalar com vagas para a Baixada, Duque de Caxias e a Cidade do Rio, Zona Norte e Zona Oeste. São 11 vagas, então serão encaminhados os 11 primeiros candidatos e candidatas que fizeram a inscrição que estejam no perfil. Qual é o perfil? É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham pelo menos o ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Recepcionista também para essa rede particular de hospitais. São 13 vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo. Não há necessidade de experiência. Essa vaga de recepcionista tem tanto para o turno diurno quanto para o período noturno. Também para Duque de Caxias e Zona Norte e Zona Oeste do Rio. Mensageiro. Mensageiro já ia para a Cidade do Rio. Zona Sul, Zona Oeste e Zona Norte do Rio. É necessário que os candidatos tenham o ensino médio completo e tenham habilitação B definitiva para mensageiro. Auxiliar de suprimentos. Almoxarifado. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo e tenham noções de preenchimento de planilhas. Tem vagas para a Cidade do Rio e a Cidade de Niterói. Zona Norte e Zona Oeste do Rio e a Cidade de Niterói também para essa rede hospitalar. Auxiliar de governança também para essa rede hospitalar. Aí já tem vagas para a Cidade de Duque de Caxias e Zona Oeste do Rio. É necessário que as candidatas tenham o ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. São dez vagas e serão encaminhadas às dez primeiras candidatas que fizerem inscrição que estejam no perfil. Oportunidade para maqueiro. Ambos os sexos. Tem que ter o ensino fundamental completo, pelo menos, e experiência ou a qualificação. Curso de qualificação para maqueiro. Tem vagas para a Cidade do Rio, Zona Oeste e Zona Sul da Cidade do Rio. São oito vagas. Então serão encaminhados os oito primeiros candidatos ou candidatas de maqueiro. Auxiliar de coleta. São treze vagas. Com vagas para a Cidade do Rio e para a Cidade de Niterói. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo e experiência anterior na função. Auxiliar de expedição. A EJA para uma empresa de serviços e terceirização de mão de obras. Com vagas para Nova Iguaçu. Vagas para o bairro de São Cristóvão, na Cidade do Rio. E vagas para a Barra da Tijuca. São cinco vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo e tenham experiência anterior na função. Representante comercial. Para uma grande indústria de alimentos, muito conhecida também. São quinze vagas. Vai trabalhar na Cidade do Rio e na Baixada Fluminense. É necessário. Diversas cidades da Baixada, né? Vai visitando aí mercados, aquela parte toda, né? É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo, tenham experiência em vendas. Essa experiência pode ser informal. Copeiro hospitalar. Copeiro hospitalar é para a Cidade de Duque de Caxias ou para a Cidade de Niterói. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Auxiliar de cozinha. É para uma rede de restaurantes com vagas para Nova Iguaçu. Tijuca, na Cidade do Rio. Barra da Tijuca, Ilha do Governador. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Atendente de mesa é para essa mesma rede de restaurantes. Aí já são dezesseis vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo, não precisa de experiência. Pode ser primeiro emprego o atendente de mesa. Atendente de balcão de frios, aí já é para uma rede de padarias com vagas para Cidade do Rio, Zona Norte e Zona Oeste. São oito vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Chapeiro também é para essa rede de padarias, são cinco vagas. É necessário também para a Zona Norte e Zona Oeste do Rio. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Então essas são as vagas desse vídeo, onde as entrevistas acontecerão amanhã na nossa ação de empregos. Como é que você vai fazer a inscrição? Preste atenção. Aqui embaixo, isso mesmo, aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai ver que está escrito lá Inscrições e tem um link. Você vai clicar nesse link e vai abrir o seu formulário para cadastro. Lembrando-se que você pode se candidatar em quantas vagas você quiser e ser encaminhado para várias vagas diferentes. Até para a mesma ação, para ser entrevistado na mesma ação, não tem problema nenhum. Pessoal, preenche esse cadastro com muita calma, muita paciência, muita atenção, principalmente no campo. É logo no primeiro campo que vai pedir o seu endereço de e-mail. Porque se você errar e for um dos candidatos selecionados, o encaminhamento não vai chegar para o seu e-mail, não é verdade? Então, muita calma, muita paciência, muita atenção. Antes de nos enviar, faça aquela revisada geral de tudo que você digitou. Estando tudo de acordo com as suas informações, manda para a gente que nós vamos, através de nossos voluntários de recursos humanos, que são lá do setor de encaminhamentos, vão verificar quem está dentro do perfil, dentro da quantidade de vagas oferecidas. E aí vamos enviar os encaminhamentos hoje, segunda-feira, às sete da noite para os candidatos selecionados. Tá legal? Então é isso. Até a próxima e que Deus abençoe. Tchau, tchau.